Salve, salve rapaziada, aqui é Marco Nogueira, você tá no Garden Bulls Canyon. Galera, hoje tô aqui ó, com a primeira dama Garden Bulls, tá bonitona. Tamo voltando da crisma da minha afiliada, sobrinha afiliada, da Estelinha. E tamo seguindo agora pra casa do Celso Fará, onde eu vou buscar um balizinho, ele trouxe pra mim lá de Belo Horizonte, do XB Canyon, lá do Cadim e da Mila, terra dos menores dogs do Brasil, os melhores micros. Micro, micro mesmo, cão de 25 centímetros de cerneira, 20 centímetros, tem uns cães lá absurdamente pequenos, o Cadim e a Mila. O Cadim tá lá, trabalha junto com a Ló, que é a esposa dele, e o filhinho, caem dentro lá. Pô, produção, produções incríveis. São grandes admiradores do trabalho deles. Então a gente tá chegando aqui na Casa do Celso Fará, pra pegar o novo integrante aí da Matilha. E aí vou dando, vou dando, vou mostrando ele pra vocês, vou atualizando vocês aí, valeu? Esse aí vem pra aquele nosso projetinho dos exóticos. Confere aí, vamos que vamos! Aí, chegando aqui na, na mansão do Fará aí, ó, no resort do Neguinho, ele aí, ó, vamos que vamos! Dois reais aí, ó! Onde a gente, rapaz, onde a gente vai ter flanelinha, cara? É foda! Aqui tem um flanelinho, tudo quanto é lugar, cara! Aí, ó, quem tá aí, ó! Tem um flanelão, né? Ah, valeu, né? Aí, a casa do cara, rapaziada, ó! Rapaz, vamos que vamos, vamos lá! Aí, galera, figurinha aí que a gente vai buscar, fala aí, ó! Beleza, cara? Aí, ó! Rapaz, pequenininho, hein, cara! Ih, rapaz! Ih, rapaz! É lindo, cara! É muito baixinho, Fará! Eu acho que tem sete meses, né? Sete meses, eu acho que não cresce mais, não, cara! Olha o cabib, hein, galera! Rapaz, rapaz, olha esse triberle, galera! O cara, pessoalmente, ele é muito mais bonito, Fará! Ele é bonito na foto, mas pessoalmente, cara... Você é doido, ele é muito mais forte, pessoalmente! Você vai pegar mais peso aí, hein! Ah, não, tá grande demais, bro! Fala aí, irmão, beleza, cara? Satisfação! Massa! Maravilha demais! Vem, cara, maluco! Sai daí! Vem pra cá! Cabib! Cara, bonito, hein, cara! Esse cabib, hein! Olha isso, galera! Marcelinho! Marcelinho, meu sócio lá em São Paulo, ó! Marcelinho, você vê o cabib? O cabib é um cachorro muito baixo, cara! Você vê o cachorrinho... Ah, tem como um cachorrinho... Não, abaixo que ele, cara! O outro é muito mais baixo! Baixo na metade ali, quase! Olha lá! Coisa maneiro, hein! É maneiro que eu te falei, pô! Pô, gostei do cachorro! Cadim, gostei, Cadim! Você é a produção? Ah, garoto bom, cara! Vamos dar nome pra ele, hein! Galera, olha o Cabib, cara! Que dog alucinante, cara! Caraca, olha isso, galera! Olha isso, cabibão! Você é carinhoso, né, cara? Olha isso, galera! Que coisa linda, cara! Coisa mais linda! Eu vou desligar a câmera aqui pra brincar um pouco com ele! Galera, olha a Fashion Week, cara! Que cadelinha sensacional, cara! É o chiumento! É o chiumento! Produção sua, Pará! É, pô! Os dois! Pará tá tindo boa onda, rapaz! Tá, tá aprendendo! Coisa de gringo, rapaz! Olha o que você vê lá fora! Quer mostrar o olho, cara! Olha o olho dessa cadelinha, cara! Vem, vem, vem! Devagar, devagar! Ele é linda! Ele é o primeiro trilho lá que nós ganhamos! Ele é o primeiro trilho de chocolate que nasceu no Brasil, de American Bullion! Sem inserção de outras raças, né, velho? É, isso, isso! Ela não é linda, porque ela é show! Não, ela é chocolate e ele... Cabir! É foi isso que ele falou no Brasil agora, para buscar lá chocolate! Cabir, vem! Eu vou tentar... Olha aí, galera! O que o cara tem em casa? Olha isso! Caraca! Que coisa mais linda, cara! Ó! Birubiro! Nossa, Birubiro! Lindo demais! Nossa! É um sonho, hein, cara! Fazer um viverão lá em casa um dia! Esse aqui, ó! Os papagaizinhos aqui, ó! Já tudo anilhado! Tudo certinho! O Farah é um cara muito sério, cara! Olha aí! Os passarinhos dele aí, ó! Eu não quero nada de passarinho, mas quando eu tô falando com ele, tem sempre um passarinho cantando fundo no fundo, velho! Cantando forte! Tem um trinca-feu! Tem um trinca-feu! Eu dei que pinta pra caramba, né? Não, tá comendo pra caramba, né? Isso aí, ó! Brincadeira, hein! É o... Espada do Farah! Galera! Galera, olha o capricho da galera do XB Canyon! Mandaram pelo Farah aí, pela dona Thaís, ó! Vamos ver o que tem aqui dentro? Chega no Farah, o Farah já bota logo uma cerveja, ó! Vamos ver aqui! Porra, mandaram uma camisa, cara! Mandaram uma GG pra mim, né? Mas tá bom! O importante é que lembraram de um amigo! Deixa eu ver o que tem mais aqui dentro! Vamos ver, vamos ver! Caraca! Isso é confeção demais, cara! Vai ser o chaveiro do canil, cara! Do nosso canil! Olha isso, galera! Olha a carteira de vacinação dos caras, irmão! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Que isso! Cara, sensacional, cara! Essa galera é demais, cara! Não é brincadeira, não! Olha isso, galera! Mila e Cadim, cês tão de brincadeira, hein! Caraca, cara! Demais! Galera, já voltando pra casa aqui, o novo integrante aí da Matilha com a gente. Ele é filho do Liu Taz. Um micro melhor, foi um dos menores cachorros e mais corretos que eu já vi. O Liu Taz, acho que já tem uns 25 centímetros de cerneira no máximo. E ele cruzou, esse cachorro já é um F2, de exótico. Tem aí no sangue Liu Taz, Mini Dante. E, enfim... É, é muita coisa. A Cátia tá aqui super feliz, ó! Tá feliz ou não, amor? Muito, Cátia! Muito feliz! O cara já tá querendo me matar. Já tá querendo dar nome com cachorro, então... Qual é esse nome dele, cara? Não quero. O Chico vai ficar com essa casa. Ela não tá querendo se envolver. Mas já já vamos dar o nome. Você tá muito feliz. Eu tô te filmando porque eu aqui no Tunes... Eu tô atrás da felicidade pra galera. Pra vocês verem, cara. O pessoal parece que a gente se definir o nome é muito bom, tá ligado? Melhor. Fala, tudo bom. Vem aí, cara. Então aí, ó. Line Pins apresentando agora, ó. Ao Inca. E o Tunes aí com ele, ó. É, rapaz! Ei, Big Bang! Ei, Big Bang! Você tá lindo, Big Bang! Você tá lindo, cara! Cadimila! Obrigado, obrigado! Muito maneiro o doguinho! Muito bacana! Nadador ainda. Ele tava lá na piscina nadando sozinho agora. Ele e o Atos ali, ó. Tânus. Nadando na piscina. Esse é o All Inca, filho do Geri, com a Atena. E aí, ó. É, ó. Eu vou ouvir o bem. Vai. E aí, ó. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri